E aí, tudo bem, Galeto? Tudo bem. Você sabia hoje de um importante projeto que foi apresentado na Câmara Municipal de São Luís? Não. Qual o projeto? O projeto que criou o ProUni Municipal. Eu não sabia. Quem é o autor? É o vereador Pavão Filho. Só podia ser o Pavão. É sempre comprometido com os interesses da comunidade, especialmente na área da educação. Mas como funciona o ProUni Municipal? Funciona da seguinte maneira. Ganha os estudantes carentes que terão bolsa de estudo para ingressar no ensino superior. Ganha as universidades e faculdades que aumentam o número de alunos. E ganha a prefeitura com o aumento da arrecadação, pois só participa do ProUni Municipal as instituições que estão em dia com seus tribunos. Esse Pavão é Pavão mesmo. Como faço para saber mais sobre o ProUni? Entra no site do vereador Pavão.